Item de número 1, processo 48.500.0051.23.2016-06, que trata do resultado da audiência pública número 95 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica da Ampla Energia e Serviços S.A. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, para o item a pedido de sustentação oral. Bom, a Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, autoriza a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição alcançados pela Lei nº 90.74.95 e o Decreto nº 88.461, de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica. O despacho nº 2.194, de 2016, possibilita às concessionárias que não prorrogaram os contratos optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão resultantes da audiência pública nº 38, de 2015, incluindo as novas regras de reajuste e revisão. Por meio de carta sem número, desde agosto de 2016, a Enel Brasil, controladora da Ampla, apresentou considerações sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e expôs os ajustes considerados indispensáveis para atingir a sustentabilidade e, assim, assinar o aditivo ao contrato de concessão nos termos do despacho 2.194, de 2016. A carta Enel Rio, protocolada em 13 de dezembro de 2016, complementou as informações encaminhadas com relatórios e base de dados referentes às áreas de risco em cidades atendidas pela Ampla. O material entregue à Enel buscou demonstrar o impacto dessas áreas nos elevados níveis de perdas não técnicas em baixa tensão apresentado pela concessionária. As superintendências da Enel elaboraram a nota técnica 453, de 14 de dezembro de 2016, com a proposta de minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, após analisar as considerações preliminares da Ampla. Nessa nota, não puderam ser avaliados os estudos de perdas não técnicas encaminhados no dia anterior ao de sua conclusão. A diretoria da Enel, então, instaurou a audiência pública 95, em 16 de dezembro de 2016, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a minuta de termo aditivo. Os estudos sobre as áreas de risco foram disponibilizados ao público. E a nota técnica 82, de 3 de março de 2017, contém a análise das contribuições recebidas na audiência pública 2016 e a consolidação das propostas de aprimoramento da minuta de termo aditivo do contrato da Ampla. A superintendência de gestão tarifária e a superintendência de regulação econômica elaboraram a nota técnica complementar 48, de 13 de março de 2017, com análise das trajetórias das perdas não técnicas, segregando as zonas de riscos abordadas nos estudos da Ampla. É o relatório. Na verdade, serão duas sustentações orais, de forma que chamo inicialmente o senhor José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços, SA, para fazer uso da palavra. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e nesse momento declarar a nossa intenção de assinar o aditivo contratual. Isso já compartilhado com o nosso board, a Enel reconhece o grande esforço que foi feito nessa audiência pública, nesses dois anos que viemos trabalhando sobre esse tema, e entende que, provisoriamente, em 97, 98, a gente consegue um avanço que contribui no sentido de ajustar um pouco a situação financeira da companhia e na esperança que, em 2019, a gente consiga uma metodologia que seja capaz de refletir o que a gente tem vivido naquela área de concessão da Ampla. Eu vou passar uma apresentação, então, dito isso, de alguns pontos que a gente ainda entende que cabe uma reflexão da diretoria e que a gente pede uma atenção especial. A gente tem chamado de áreas de risco, áreas de impossibilidade de atuação da concessionária. São áreas que tiveram um crescimento muito grande nos últimos anos, a partir de 2009, com a implantação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro, e uma migração de narcotraficantes e de milícias para áreas de concessão, principalmente na zona metropolitana ali do Rio de Janeiro, e abrangendo alguns municípios em volta da Baía de Guanabara. A situação é bastante grave. A gente, tentando contribuir para o entendimento desse assunto e comprovar essas áreas, a gente fez um estudo junto com a Universidade Federal Fluminense, um P&D, com a área de segurança, um curso de segurança pública da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela professora Ana Paula, e com vários especialistas de segurança pública, que tentaram, que tentam mapear os polígonos que nós temos marcados como áreas que a gente não tem atuação, com as áreas de domínio armado, e a conclusão da UF é, nesse relatório de progresso, que o estudo agora vai ser complementado por algumas pesquisas com consumidores e com os próprios funcionários da gente, e a elaboração de um livro. Então, o que está se fazendo agora é uma complementação mais da parte acadêmica desse P&D do que da parte técnica de levantamento de dados, porque isso já está concluído. E a conclusão da UF é que há uma correspondência entre os termitórios com presenças armadas e as regiões que a gente classifica como áreas de risco. Então, há uma convergência espacial entre os polígonos de risco e áreas de pesas não técnicas e territórios subdominados armados. Como a gente vê no gráfico, algumas dessas áreas, inclusive, conseguem se identificar qual é o bando que atua, não sei como se chama isso, não sei como caracterizar isso, mas se tem os vários tipos de comando vermelho, IPCC e outros quadrilhas que atuam ali nessa região. Então, acho que isso atendeu o que a ANEL pedia, de ter uma comprovação dessas áreas de risco. Isso está na audiência pública. Uma conclusão, acho que, importante. Bom, a gente tem feito também alguns protocolos de notícias-crimes nas delegacias e temos recebido respostas do tipo que a gente vê aí, que a área é dominada por um traficante, que chama fulano de tal e tal, e que a própria polícia não recomenda a entrada, porque isso provocaria um conflito armado muito grande. Então, é essa a situação dessas áreas. E aí, esse ponto que eu peço uma reflexão da ANEL, porque seria muito importante a gente dar um sinal que reconhece esse tipo de área. Não é nem tanto pelo impacto financeiro dessa ação que a gente vai solicitar aqui, mas é mais pelo sinal regulatório que há um entendimento que realmente o problema existe, que ele é sério, e a gente tem que se debruçar nos próximos dois anos numa metodologia que tente representar o que a gente está vivendo lá. Mas, para o grupo, e até para um sinal externo, de um grupo que tem demonstrado a sua confiança no país, nos últimos dois anos, sem ter nenhuma sinalização de como ia resolver esse tema, aplicou mais de 1,7 bilhão nessa concessão, reduziu o DEC já em seis horas. Está no sentido de chegar a cumprir todas as metas que nós estamos assumindo hoje, mas eu acho que é uma sinalização do reconhecimento, da boa fé que a gente tem atuado, do que a gente tem feito no sentido de melhorar. Então, a gente acha que estabelecer uma curva de redução em cima do dado de outubro que foi feito para avaliar essa perda da área de risco, sabendo que no verão esse furto aumenta, a gente já tem os dados até janeiro, e aquele 11,5 já é 12, e a gente olha o relatório da UF, que ela ainda diz que tem áreas que hoje já tem denúncias, não diz que denúncia de atuação ou de Comando Vermelho, ou de PCC, que a gente entra, então, no sinal que isso no futuro pode ser aumentado, o 11,5 já é um número desafiador de se manter esse número. Então, a gente pede uma reflexão final, até do relator que quero registrar aqui, que se empenhou muito junto às áreas técnicas, de buscar uma solução final para o tema, tanto é que a minha manifestação inicial aqui, que nós vamos assinar o contrato, mas que eu acho que cabe uma reflexão final, se a gente não poderia usar o cenário 2, e dar, assim, um sinal regulatório para o grupo e para a sociedade que a ANEL está atenta nesse problema e está trabalhando no sentido da solução desse problema. Então, eu deixo aqui esse apelo para essa reflexão nesse momento. E vou trazer dois pontos aqui que a gente também considera importantes. Um é aquelas compensações de DIC, FIC e DEMIC. A gente entende que a ANEL já praticou essa proposta que a gente pediu para duas outras... A gente pegou as duas últimas empresas, mas a ANEL já praticou isso para outras empresas. E na nota técnica de justificativa de aplicação desse mecanismo, se usou um indicador, que é DIC, que dá ali, e que dá sob ebite também nos CAPEX. Se a gente olhar o quadro de comparação da ANEL Rio com essas duas empresas, o nosso quadro é muito pior do que estava nessas empresas. Até porque o acionista decidiu que vai com seus recursos, tem bancado esses investimentos para resolver o problema de qualidade de serviço no Estado do Rio. Então, 16, aquela coisa foi até negativa, porque o CAPEX é maior do que o EBITDA, e 17 também. Em 18, a gente espera que ele seja um pouco positivo, 19 também, mas nada muito positivo e numa situação bem pior dos indicadores que serviram de base para a ANEL colocar essa compensação para outras empresas. Então, a gente pede aí que isso seja analisado até por isonomia de atuação do regulador e não seja também concedido essa coisa, que no ano de 2017, 2018, será muito importante para, num momento de caixa tão apertado, com um investimento tão mais alto do que o EBITDA, do que a cota de retegração, vai contribuir para isso. E a última reflexão que a gente traz é da CVA, com relação ao valor do próprio reajuste que nós vamos decidir hoje. Nós fizemos um pleito de diferimento da CVA, de não devolução da CVA esse ano, manutenção dessa CVA sendo selicada, então não é com remuneração para o consumidor. E essa CVA, se for retirada do reajuste do jeito que ele está hoje, ele seria negativo pelos nossos cálculos em torno de 7%. Se a gente retirar essa CVA, não fizer a devolução dela esse ano, ele ainda vai ser negativo em torno de 1%. Mas o que acontece no ano de 2018? Só a retirada desse financeiro, mais a revisão tarifária que vai ser colocada, os investimentos que vão ser colocados na tarifa, e tudo que vai ser feito em 2018, a gente vai ter um reajuste em torno de 18% em 2018. E se a gente postergar esse financeiro e deixar esse financeiro para ser retirado só em 2018, esse índice vai cair para 4,6%, muito próximo da inflação. Imaginem-se hoje em 2018, com a inflação na meta de 4%, 4,5%, a gente tem um reajuste de 18%. Então, eu acho que essa gangorra tarifária não é boa para o consumidor. Se a gente lembrar do que aconteceu em 2013, 2014, teve um efeito muito negativo na opinião pública, essa gangorra tarifária. Eu acho que a gente pode resolver isso e temos o instrumento para resolver isso esse ano. Agora, se a gente não resolver esse ano, aí não tem o que fazer no ano que vem, vai ter um reajuste daquela casa lá. Então, a gente vai dar um sinal para o consumidor um reajuste negativo agora e depois fazer um reajuste muito positivo no ano que vem. Eu acho que está no momento de a gente dar uma refletida, dar uma analisada nos dois reajustes e evitar que a gente tenha uma gangorra tarifária que eu acho que não beneficia o consumidor, tira recursos importantes para nossos agora e, de toda forma, nós não estamos pedindo algo sem custo. Vai estar tudo sericado, vai estar tudo sendo remunerado para o consumidor. Então, essas são as minhas falas e eu gostaria que os senhores tivessem uma reflexão sobre esses tempos que a gente trouxe. Muito obrigado. Convido agora o segundo orador, o senhor Manuel Mesquita Neto, representando o Conselho de Consumidores da Enel. Bom dia. Bom dia a todos. Quando nós tomamos conhecimento dessa audiência pública, nós solicitamos à direção da empresa que nos fizesse uma apresentação o motivo dessa antecipação de assinatura do contrato e também que nos explicasse mais sobre os seus objetivos com isso. ouvimos a direção da empresa a respeito e o Conselho, por decisão do Pleno, enviou uma correspondência ao relator no dia 12 de janeiro, que eu vou ler rapidamente aos senhores. A Enel iniciou o processo de audiência pública 95-2016, visando obter subsídios para aprimorar a minuta do termo aditivo do contrato de concessão e distribuição de energia elétrica da Ampla Energia e Serviços S.A., conforme o despacho 2.194-2016. Ressalta-se que qualquer mudança no contrato de concessão da distribuidora, Enel, é assunto premente, de grande importância e significativo impacto para todos os consumidores conectados à distribuidora. Dessa forma, entendo que a análise de termo aditivo à concessão é de extrema relevância para a sociedade e possui alta complexidade devido a todos os pontos abordados, tais como as perdas não técnicas, qualidade da energia, estabilidade tarifária e seus fundamentos. Solicitamos um prazo maior para a contribuição e enviamos contribuição até o dia 31 de janeiro, que houve a prorrogação, para que a sociedade tenha oportunidade de melhor avaliar as propostas. Além disso, solicitamos também que a Enel realize uma audiência pública presencial no Estado do Rio de Janeiro para que os consumidores possam esclarecer suas dúvidas na presença da agência e da distribuidora. Na certeza de uma resposta positiva à nossa solicitação, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Até o momento, nós não recebemos, infelizmente, uma resposta à carta e hoje estamos aqui, mas assim, pegando alguns pontos em que foi apresentado para nós lá no Conselho e que agora foi apresentado pelo representante da Enel, por exemplo, a questão de áreas de risco. A Light também tem essas áreas de risco e até um maior número que a Enel. Isso é uma questão de segurança pública do Estado, não é uma questão da distribuidora. A gente sabe que a distribuidora sofre perdas não técnicas com isso, furtos, mas eu acho que a distribuidora deveria discutir esse assunto da segurança pública com o governo do Estado do Rio de Janeiro e não nós, consumidores, arcarmos com esta despesa a mais para suprir as perdas da empresa. Sabemos que isso é um problema sério, social, no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, como todos sabem, está falido. É um Estado que está aí com o pires na mão, pedindo às autoridades federais que aprovem uma solução para o caso do Estado do Rio, mas a questão das perdas não técnicas devem ser discutidas na questão da segurança pública, porque não adianta aumentar a tarifa do consumidor que a empresa vai continuar não entrando na área de risco. E todo o ajuste tarifário, toda a revisão tarifária, nós vamos ser penalizados porque a empresa vai alegar que tem mais perda não técnica, tem mais furto na sua rede, porque ela não consegue acessar as áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser uma ciranda, vai ser um circo vicioso que não vai se resolver se não houver interferência forte da segurança pública do Estado constituído. Eu não vou entrar na questão da revisão tarifária, do ajuste tarifário que já foi adiantado aqui pelo Dr. José Alves, mas na hora a gente vai discutir isso. Então, a posição do Conselho hoje é essa. Nós não temos um conflito com a empresa, pelo contrário, a gente é bem recebido pela empresa, os diretores discutem e apresentam as propostas para nós quando nós solicitamos. Não é uma coisa voluntária, mas a gente solicita. Mas tem algumas coisas que a gente não pode concordar. E uma dessas é essa. Os motivos pela antecipação e por esse aumento de tarifa que vai impactar mais um pouco o consumidor, que hoje está tão penalizado, por uma questão de segurança pública. Basicamente, é isso que a gente tem para discutir. E outros assuntos também, que isso não impacta só no consumidor residencial, isso para a indústria. hoje a indústria no estado do Rio de Janeiro está muito penalizada, como em todo o Brasil. Então, acho que cabe a gente discutir essa questão mais a fundo nessa questão de perdas não técnicas. Obrigado. Obrigado pelas contribuições do representante do Conselho e da empresa. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, vou ler aqui a fundamentação. Sobre o ofício mencionado pelo representante do Conselho de Consumidores da Enel Rio, o ofício tinha dois pleitos, estender a audiência pública e fazer uma sessão presencial. A gente julgou que não era conveniente fazer a sessão presencial e atendemos, deferimos o pleito de extensão da audiência pública, o que ocorreu, essa audiência pública foi estendida, o que permitiu a contribuição de vocês já durante o prazo de extensão. Agora, a audiência pública presencial não se mostrou que agregaria valor ao processo. A agência estava aberta, nós podíamos fazer reuniões aqui com a relatoria, com a área técnica e a audiência pública presencial naquele momento acho que não agregaria valor aqui à discussão. isso sendo atingido por meio da audiência pública documental. Bom, e o novo modelo de contrato de concessão demanda mais esforço e comprometimento das distribuidoras na prestação de serviços sob o risco de, em caso extremo, abertura de processo de extinção da concessão por não cumprimento a padrões de qualidade e de sustentabilidade econômico e financeiro pré-estabelecidas. então esse modelo novo modelo de contrato de concessão ele é muito mais rígido inclusive ele já tem de maneira objetiva a abertura de processo de extinção da concessão quando a qualidade do serviço não é cumprida e quando a sustentabilidade econômica da empresa também não está adequada. E foi facultado às empresas do setor elétrico de distribuição que quisessem aderir a essa metodologia. É tudo um equilíbrio. Nós trouxemos avanços importantes em relação ao contrato antigo mas também temos exigências muito mais rígidas no cumprimento desse contrato no que diz respeito à busca da qualidade a busca da saúde financeira da empresa e questões também de governança da empresa que foi um grande avanço nesse novo modelo do contrato de concessão. Em contrapartida também a gente priorizou a neutralidade da parcela A que não estava muito bem caracterizado no contrato antigo nesse novo contrato ele vem com muito mais robustez digamos assim isso foi facultado aos agentes e duas empresas aqui mostraram interesse nesse incremento que foi justamente as duas concessionárias do estado do Rio de Janeiro a Light e a Ampla acho que não tem nenhuma outra ainda aqui em análise isso é a Light e a Ampla e nessas circunstâncias para optar pela assinatura do termo aditivo a Ampla então pleiteou a flexibilização de parâmetros alegando que os desafios da concessão exigiriam mais recursos do que os previstos na tarifa principalmente para melhorar a qualidade do serviço e reduzir as perdas não técnicas a questão das perdas não técnicas ela é o ponto central da discussão no estado do Rio de Janeiro isso em função das características da área de concessão onde parte do estado é dominado por milícias e narcotráficos e nessa área não há atuação da concessionária de distribuição tem meios de se atuar mas há toda uma dificuldade ou seja a empresa digamos assim não tem livre acesso às áreas tem que negociar com com os líderes comunitários para poder avançar isso difere da situação de qualquer outra parte do país e quem enfrenta essa situação é tanto a Light como a Enel Rio e aí diante da audiência pública as contribuições apresentadas pela concessionária e pelos demais agentes do setor elétrico na audiência 95 possibilitaram aprimorar a minuta de contrato prezando pela transparência e pela correção técnica e a tabela 1 apresenta o resumo do número de contribuições realizadas pelos agentes por assunto observa-se que das 28 contribuições apresentadas duas foram acatadas integralmente duas acatadas parcialmente 23 não acatadas e uma não foi conhecida então nós tivemos um grande número de contribuições das 28 11 dizem são relativas às perdas não técnicas das quais duas foram acatadas aplicação das propostas da audiência pública tivemos uma contribuição não acatada remuneração de investimento três contribuições não acatada qualidade do serviço também não acatamos as contribuições da audiência pública que vieram sempre no sentido de flexibilizar os indicadores sustentabilidade econômico-financeira teve uma contribuição acatada e demais contribuições também tivemos uma acatada então passa-se ao relato dos principais pontos da AP 95 contribuições para aperfeiçoar a metodologia de perda que é o ponto que exige maior atenção e foi de maior discussão nessa audiência pública a Ampla solicitou reconhecimento integral na tarifa das perdas não técnicas de baixa tensão medidas nas áreas de risco da concessão argumentou que o índice definido pela ANEL subestimara a complexidade da região e não captura a existência dessas zonas e a Ampla a todo momento na audiência pública procura demonstrar que a metodologia empregada pela ANEL no caso da Ampla não consegue capturar a complexidade dessas zonas em sua área de concessão sobretudo no que diz respeito a subnormalidade a área de risco ela foi definida pela concessionária como uma zona geográfica onde há restrição na realização de atividades operacionais e comerciais em campo principalmente disciplinadoras de mercado como controle de perdas e corte de fornecimento e aqui a gente tem sensibilidade da dificuldade que passa o estado do Rio de Janeiro e também a sensibilidade da existência dessas zonas geográficas onde há restrição na relação de atividades operacionais pela empresa e o gráfico 1 ilustra o retrato em 2016 das perdas não técnicas da Ampla na área de risco e nas demais mostra também a trajetória regulatória calculada conforme metodologia do procedimento de regulação tarifária que não distingue as áreas dentro da concessão então a gente observa uma perda de 12,90% nas áreas digamos assim de não de risco e uma perda de 16 de 11,50% nas áreas de risco isso são perdas reais e em preto a trajetória que foi submetida a audiência pública em 1995 onde a gente parte de uma perda de 16,70% em 2016 15,70% em 2017 chegando a 11,51% em 2021 quando a Ampla aponta que o que nós estamos considerando 16,70% na audiência pública na partida deles atinge um valor de 24,40% então na contribuição da audiência pública em 1995 a concessionária propôs que as 435 mil unidades consumidoras situadas na área de risco fossem consideradas como subnormais o que conduziria ao reconhecimento na tarifa de 24% de perda não técnica ocorrido em 2016 e a meta de 22,60% em 2022 para embasar seus argumentos a empresa apresentou o estudo preliminar desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense e aqui é uma grande dificuldade porque as áreas que são consideradas como subnormais que a empresa pleiteia o modelo da Nel não assim as caracteriza por peculiaridades da área de concessão e aí começa uma grande discussão nesse sentido e é interessante que esse efeito não acontece na área da Light na área da Light as áreas que são subnormais são identificadas pela metodologia entretanto na área da ampla a metodologia não identifica algumas áreas que a empresa aponta como subnormais atribuindo essa subnormalidade isso devido às características específicas da área de concessão então as superintendências recomendaram não acartar o pleito da concessionária apontando que pelos estudos da Universidade Federal Fluminense as zonas de domicílio subnormais não estavam necessariamente localizadas em áreas de risco da concessionária e os estudos preliminares da Universidade Federal Fluminense entretanto levaram a superintendência a suspeitar que a metodologia de cálculo do índice de complexidade aplicada pela ANEL realmente subestima a situação da área de concessão da ampla no combate às perdas não técnicas e nessas circunstâncias na nota técnica 82 de 2017 as superintendências recomendaram então suspender a trajetória de redução vigente para a concessionária em decorrência da incerteza de aplicação dos critérios de eficiência para as áreas de risco na indicação de possibilidade de ganho de eficiência pelo PRORET para as demais áreas e também considerando a alegação da concessionária sobre as dificuldades de combate às perdas não técnicas nessas áreas apontadas como de risco e nesse sentido acataram parcialmente o pleito da AMPA sugerindo que o limite regulatório de perdas não técnicas vigente de 16,70 sobre o mercado de baixa tensão faturada seja mantido no reajuste de tarifária anual de 17 e na revisão tarifária periódica de 2018 e que seja definida nova trajetória de perdas não técnicas a partir de 19 com vigência até a revisão tarifária então subsequente o Instituto Acende Brasil aprofundou a discussão apresentando contribuições para combater as perdas não técnicas e alterar a metodologia de cálculo e a nota técnica 82 discutiu as razões para não acatar as propostas do Instituto Acende Brasil no ponto mais sensível da discussão as superintendências ponderaram que as áreas de risco deveriam ser capturadas pela metodologia mediante inclusão de variáveis que melhor retratassem o efeito dessas áreas nas perdas não técnicas e o Instituto de Engenharia do Paraná abordou a mesma questão as unidades organizacionais da ANEL então reiteraram que não era correto conceder nesse momento tratamento ad hoc as áreas de risco pois esse fenômeno não se limitava a concessão da ampla a pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro apresentou proposta alternativa a metodologia de cálculo das perdas não técnicas utilizadas pela ANEL e as superintendências consideraram a abordagem da PUC robusta e detalhada mas a base de dados incompleta conduzindo então a resultados não conclusivos e nessas circunstâncias não acataram a contribuição mas se comprometeram a avaliar o procedimento com dados completos na próxima revisão tarifária da metodologia de perdas não técnicas que deve ser implementada a partir de 2019 então nós vamos estar aí no ano 17 e 18 atuando aí nessa metodologia de perdas não técnicas a associação brasileira de grandes consumidores de indústria de energia e de consumidores livres a abraço solicitou que a ANEL prezasse pela estabilidade das regras regulatórias e aplicasse integralmente as disposições do PRORET sem exceções à metodologia o tema sobre a dificuldade de gestão da concessionária sobre as denominadas áreas de risco tem sido debatido particularmente para as distribuidoras do estado do Rio de Janeiro a Light apresentou o mesmo ponto de vista da Ampla apontando que essas áreas de risco são controladas por poderes paralelos milícias e narcotraficantes onde o poder do estado é limitado é cerceado e por vezes ausente nessas condições são áreas dominadas pela violência com pouco ou nenhuma segurança pública o que dificulta ou até mesmo impede o atendimento das ocorrências da distribuidora a Ampla argumentou que sua área de concessão é similar a Light e que assim as perdas regulatórias não deveriam ser tão discrepante em relação a vizinha ocorre que as áreas de risco da Light se situam em grande parte nas regiões consideradas subnormais pelo IBGE o que é capturado pela metodologia do PRORET no cálculo das perdas não técnicas regulatórias e no caso da Ampla isso não acontece e daí então o questionamento da metodologia que não consegue capturar essa subnormalidade nas áreas de risco na concessão da Ampla então o estudo da Universidade Federal Fulminense estudos mostram que na concessão da Ampla as áreas de risco não se situam necessariamente nas regiões de subnormalidade e esse descasamento aparentemente específico para o caso dessa concessionária poderia estar subestimando o valor regulatório das perdas não técnicas como apontado pela superintendência então para subsidiar o julgamento nesse quesito a diretoria da ANEL requeriu a avaliação complementar a SGT e a SRM a premissa básica do estudo era avaliar as perdas não técnicas da Ampla segregando as áreas de risco em relação às demais mediante análise dos dados disponibilizados na audiência pública 95 de 2016 e a nota técnica 48 de 2017 apresentou vários cenários para as perdas não técnicas da Ampla aplicando sempre a premissa de avaliar separadamente essas perdas nas áreas de risco e nesse sentido foram selecionadas as cinco trajetórias apresentadas na tabela 2 a trajetória 1 serve de critério de comparação pois se baseia no pleito da Ampla as trajetórias de 2 a 5 consideradas as mais consistentes foram todas constituídas com a metodologia do PRORED para as áreas isentas de risco buscando aplicar nessas regiões as mesmas regras adotadas para todas as demais distribuidoras então as trajetórias 2 a 5 se diferenciam portanto pelo tratamento dado às áreas de risco enquanto a trajetória 2 simula o reconhecimento integral da perda não técnica ao longo de 6 anos a trajetória 5 não reconhece toda a perda em 2016 e ainda exige redução contínua até 2022 e as trajetórias 3 e 4 adotam cenários intermediários então a trajetória 1 ela considera o valor de perda não técnica real no ponto de partida na área de não risco ou seja o pleito da ampla considerar a perda real tanto na área de não risco como na área de risco a trajetória 2 então ela já na área de não risco ela considera as perdas pela regra do PRORED dando um sinal de melhoria e na área de risco considera a perda real a trajetória 3 exige melhoria tanto na área de risco como na área de não risco e a trajetória 4 então aplica a regra do PRORED na área de não risco e reduz as perdas na área de risco com o terceiro quartil e a 5 no segundo quartil então pelo gráfico a gente pode observar melhor o que está acontecendo então chama atenção para o gráfico 3 esse gráfico ele mostra em azul o pleito da ampla aqui a gente está olhando somente a área que não é de risco na concessão então o pleito da ampla é a partir da perda real de 12,90 chegando em 2022 com 6,18 e a proposta da ANEL é que como essa é uma área de não risco deve-se aplicar então o PRORED então pelo PRORED a gente não acata a perda real de 12,90 e parte de uma perda de 8,83 chegando em 2022 com 6,32 e observe que todo ano é exigido uma melhoria de combate a perdas ou seja a tolerância de repasse tarifário que é a meta regulatória é sempre mais exigente ano a ano e para a área de risco que é a grande discussão nós temos aqui o pleito da ampla que considera a perda entre 17 e 2022 fixa em 11,50 porque a ampla demonstra que hoje a perda nessa área de 11,50 e que ela não tem gerenciamento nenhum na área de risco para poder combater as perdas então ela entende que deve ser fixa em 11,50 aqui nós temos uma proposta que é a DOC ou seja seria uma trajetória 3 a gente parte da perda real na área de risco de 11,50 e exige uma melhoria essa melhoria vai chegar em 9,1 em 2022 então a gente parte do real chegando em 9,1 isso estabelece a inclinação da reta e por que 9,1 porque 9,1 seria o terceiro quartil então nesse sentido é importante observar que nessa trajetória 3 a gente exige ano a ano um sinal de melhoria no combate às perdas mesmo na área de risco a empresa tem que se esforçar e buscar a solução nesse sentido não pode simplesmente desconhecer a melhoria na área de risco isso é uma prática em todas as concessões do Brasil então assim a gente está guardando similitude com o que é praticado com as regras praticadas em todas as outras áreas de concessão mesmo tendo ciência da dificuldade que passa o estado do Rio de Janeiro a dificuldade dessas áreas de concessões que diferente de outras partes do Brasil enfrentam situações muito mais gravosas onde o poder do estado é cerceado na atuação nessas áreas então a tabela 3 aqui os gráficos acho que tem que ajustar o gráfico 3 na realidade é gráfico 1 ajustando aqui então nós temos o gráfico 1 que é na área de não risco e o gráfico 2 que é a trajetória na área de risco e a tabela 3 ela sintetiza a informação do gráfico ou seja a tabela 3 mostra os valores das perdas não técnicas da ampla agregando os resultados dos diversos cenários então nós temos aqui o valor da perda de 17 a 22 pleiteado pela ampla que ou seja que é o o valor real de perdas nós temos o cenário 2 onde na área de não risco a gente aplica o PRORET e na área de risco a gente acata o 11,50 integral o cenário 3 que a gente aplica o PRORET na área de não risco e mesmo na área de risco a gente exige uma melhoria do serviço prestado o que leva a perda 19,43% em 2017 e 18,54% em 2018 bom a metodologia do PRORET não reconhece as áreas de risco no cálculo dos percentuais regulatórios de perdas não técnicas conforme estudos da Universidade Federal Fluminense essas áreas não são coincidentes com as regiões de subnormalidade o que parece ser uma condição específica na área de concessão da Ampla então como apontado pelas superintendências pode-se suspeitar que a metodologia aplicada pela NEO subestime a complexidade na área de concessão da Ampla no combate às perdas não técnicas acarretando em metas regulatórias não condizentes com a realidade da distribuidora e nessa circunstância julga-se pertinente a adoção de metodologia alternativa que segrega as metas por área de risco e não risco e dos cenários apresentados a relatoria entende que a trajetória 3 seja escolhida mais adequada à situação da concessionária pois além de aplicar as regras do PRO-RETE para as áreas de não risco mantém a cobrança da Ampla no combate às perdas nas áreas de risco o grau de exigência para essas áreas reduzir de 11,50 para 9,21 ou seja a gente parte de 11,50 em 16 chega em 9,21 em 22 exigirá grande esforço da distribuidora considerando a notória degradação dos serviços públicos de segurança do estado do Rio de Janeiro reconhece-se no entanto que a escolha da trajetória não se baseia em estudos conclusivos nem em metodologia estricta aplicada pela agência de forma a mitigar os riscos dessa decisão recomenda-se instituir somente os valores de 19,43 e 18,54 em 2017 e 2018 respectivamente os valores dos anos posteriores devem ser reavaliados com base nos resultados mais avançados das pesquisas das universidades como sugerido pelas superintendências então o que a gente está propondo senhores diretores é que diante dessa discussão digamos assim a fumaça do bom direito a gente vê identifica dificuldade nessas áreas de risco o nosso modelo a subnormalidade não é capturada adequadamente na área de concessão da ampla tem duas universidades realizando estudo Universidade Federal Fluminense e a PUC para buscar caracterizar isso então o que a gente entende adequado é estabelecer esse montante de perdas apenas agora para 17 e para 18 até porque 17 e 18 vai ser o tempo desses estudos estarem concluídos e o tempo da metodologia que a NEL vai desenvolver para aplicar a partir de 19 para perdas não técnicas está concluída também ao longo de 18 então a gente vai partir adiante do ano de 2019 de um cenário onde a simetria de informação se reduz bastante então diante desse cenário de assimetria de informação e de todos os indícios que constam nos autos do processo acho que é uma postura segura estabelecer a perda para 17 e 18 em 19 diante de estudo e da nova metodologia a gente voltar a essa discussão e com muito mais precisão técnica estabelecer as perdas da ampla até 2022 e lembro que em 17 e 18 a gente está imprimindo um cenário onde na área de não risco pela metodologia do PRORETE e nas áreas de risco com toda a sensibilidade mas mesmo assim ainda exigindo uma melhoria do serviço prestado ou seja mesmo com toda dificuldade mas é dado sinal a empresa que ela precisa agir mesmo na área de risco em busca da qualidade do serviço não está sendo repassado integralmente a perda para o consumidor e os valores então dos anos posteriores dia 18 devem ser reavaliados com base nos resultados mais avançados das universidades como sugerido pela superintendência bom sobre as perdas que eu atribuo aqui o que foi mais exigiu mais na instrução desse processo acho que está bem representado aqui a fundamentação a gente busca no papel do regulador buscar o equilíbrio a empresa solicita um cenário em 2017 de 23,28 a gente diante de todas as considerações feitas informações que constam do processo propõe acatar uma perda de 19,43 isso em busca do equilíbrio diante das informações que se tem diante de exigir qualidade do serviço diante de exigir qualidade no combate às perdas para a empresa e a preocupação também com o consumidor de energia que conforme foi dito aqui pelo representante do conselho não pode ser o responsável por todo esse problema de segurança do Rio e a conta estoura no consumidor então nós vamos ter um grande debate em 2017 em 2018 com essa nova metodologia que vai se aplicar a partir de 2019 e tendo ciência da degradação da segurança pública no estado do Rio dessas áreas que nós estamos chamando que o estado está cesseado de atuar e como conduzir isso como exigir a melhoria do serviço pelas distribuidoras como respaldar o consumidor de não assumir todas as perdas então vai ser feita toda essa discussão dentro das ferramentas da agência com audiência pública e toda a discussão com a sociedade mas por hora diante das informações que temos diante da da sensibilidade também com a questão da segurança nessas áreas de risco no estado do Rio de Janeiro o que se mostra mais equilibrado é a gente assim atuar ou seja parar o processo em 2018 estabelecer perda só para 17 para os próximos dois anos e com toda a segurança o máximo de segurança que a gente consegue nesse momento com os valores que foram acenados de 1943 e 18 e 54 para 2018 bom sobre as contribuições para aplicar dispositivos da audiência pública 94 a audiência pública 94 que está em andamento discute os seguintes dispositivos propostos para o novo contrato de concessão das distribuidoras que serão citadas é a possibilidade de utilizar compensações em investimentos ou seja aquelas compensações individuais pelo não atendimento da qualidade do serviço de que fique em vez de ser compensado ao consumidor a exemplo de que nós fizemos aqui em algumas concessionárias na Celpa em duas do grupo rede que em vez de fosse dada a compensação para o consumidor esse recurso fosse aplicado em investimento pela distribuidora e contabilizado como obrigações especiais então seja como é um recurso do consumidor ele não entraria na base de remuneração da empresa é a adoção de trajetórias para atingir padrões regulatórios fixações do parâmetro PD do fator X igual a zero e possibilidade de realizar mais de uma revisão nos primeiros cinco anos após a assunção pelo novo concessionário o grupo Enel solicitou que esses dispositivos fossem aplicados a ampla alegando enfrentar condições similares a empresas de dificuldade financeira o pleito de converter compensação em investimento não é tema então que é tratado aqui no contrato de concessão e portanto não coube discutir o assunto como contribuição da audiência pública 95 de 2016 então quanto aos outros itens as superintendências argumentaram que as regras propostas na audiência pública 94 visavam aumentar a competição na venda das distribuidoras e não se encaixavam na situação da distribuidora então em síntese a gente está não acata os outros pleitos e no que diz respeito a questão de transformar as indenizações em investimento ou seja aquelas indenizações que são pagas ao consumidor pela qualidade do serviço não ser atendido se a gente observa individualmente cada consumidor recebe de indenização um valor pequeno ou seja 22, 30 centavos 1 real mas a conta para a empresa é significativa acho que a Ampla chegou até 57 milhões de reais em compensações em 2015 ou 2016 e o que ela pleiteia em vez de cada consumidor estar ganhando 1, 2 reais é pegar esse recurso e investir na concessão em prol da combate à perda da melhoria do serviço e que esse montante não seja contabilizado na base de remuneração se fosse com recurso da empresa entrava na base da rede de remuneração mas como é com recurso do consumidor faria-se o investimento e isso aqui seria contabilizado como obrigação especial ou seja não aumentaria a tarifa por investimento na área de concessão então essa é uma discussão que a gente não conseguiu concluir na instrução desse processo até por não ser atinente ao contrato de concessão mas que ela pode ser reapresentada aqui à agência e numa discussão com uma participação efetiva do conselho de consumidor que cabe também ao conselho avaliar ou seja seriam investimentos que deixariam de ser contabilizados que agregariam tarifa e poderiam agregar valor então numa discussão ampla com a participação da sociedade atuação efetiva do conselho a gente poderia avançar nessa discussão sob contribuições para aplicar outros dispositivos a AMPA pediu revisão tarifária intermediária para repassar as tarifas os custos dos vultuosos investimentos que planeja realizar nos próximos quatro anos em procedimento análogo da audiência pública 94 de 2016 para distribuidoras designadas e pelos mesmos motivos do item anterior a superintendência recomendaram não acatar o pleito a AMPA demandou reconhecer os custos de desativação de seus ativos incluindo-os na base de remuneração as superintendências então reiteraram que se tratava de assunto complexo que exigia mais estudos da ANEL além de que a solução teria de ser aplicada a todas as concessionárias portanto esse tema estava fora do escopo da audiência pública 95 de 2016 sobre contribuições para aperfeiçoar os mecanismos de qualidade dos serviços então foram apresentadas duas contribuições referentes aos indicadores de continuidade o DEC interno e o FEC interno o grupo ANEL propôs a alteração da trajetória de limites do FEC interno de 6,73 para 8,19 interrupções em 2022 abrandando os níveis propostos pela agência outros agentes em sentido contrário a gente vê indicar o acerramento dessas exigências as unidades organizacionais justificaram manter o grau de exigência da proposta apresentada na audiência pública e alega que entende-se que não há não se está exigindo algo exagerado excepcional para o FEC interno como afirma a Ampla os limites anuais globais constituem os padrões mínimos de continuidade que as distribuidoras devem alcançar algo que a Ampla descumpre desde 2019 ou desde 2009 e ademais a proposta da ANEL contemplou análise comparativa entre conjuntos com características semelhantes de modo que o desempenho que será exigido para a Ampla no ano de 2022 é obtido a partir de desempenho já alcançado nos anos de 2013 e 2015 por outras distribuidoras com análises de atendimento similares assim entende-se que os limites propostos são plenamente factíveis e o objetivo é justamente evitar comportamentos de padrões indesejáveis as superintendências apontaram ainda que a metodologia não precisava ser mais rígida que a proposta como também foi exigido na audiência pública alterações no entanto foram necessárias em relação a proposta original apresentada nessa audiência em vez dos números provisórios como pontos de partida das trajetórias foram utilizados os valores dos indicadores apurados em 2016 assim a trajetória de limite de DEC interno e FEC interno sofreu alteração em razão da mudança do ponto de partida resultado dos valores apresentados nos gráficos 4 e 5 então a gente observa aqui para o DEC as colunas o que é praticado pela AMPA e a linha lilás é o DEC limite interno considerado e a linha verde é o DEC limite interno proposto a gente observa uma acentuada exigência de melhoria em 18 19 20 21 ele parte de 21,8 para 10,71 tem que ter uma redução de 10 horas de DEC e o mesmo se observa para o FEC então contribuições para aperfeiçoar o mecanismo de sustentabilidade econômica financeira AMPA solicitou adequar a minuta do aditivo contratual incorporando a trajetória de 5 anos para atender critérios de eficiência na gestão econômica financeira conforme proposta dessa relatoria na abertura da audiência pública 95 e a contribuição foi acatada e alterações de objeto e demais disposições do termo do aditivo ressalta-se que embora não tenha havido contribuições relativas à cláusula primeira e décima sexta que trata do objeto e das demais disposições do termo aditivo foram feitos ajustes de redação de forma a reiterar menções da lei 12.783 do decreto 7.805 que tratam da prorrogação da concessão que não é o caso da ampla então senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0051.23 2016 dígito 06 voto por celebrar o termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público distribuição 5.96 anel de 9 de dezembro de 2016 na forma da minuta anexa é o voto em discussão eu queria fazer só um comentário acho que em relação ao ponto principal da discussão que diz respeito ao tratamento de perdas inclusive para pontuar um pouco a manifestação do conselho de consumidores e da abrace aqui o que deve ser observado do meu ponto de vista é que a norma a regra ela se submete a um objetivo então a norma que trata de perdas não técnicas ela busca ponderar dois objetivos imprimir eficiência econômica quer dizer tem que dar um sinal de desconforto de estresse para o o concessionário buscar sempre melhoria mas ao mesmo tempo ela tem que ser factível e para ser factível ela tem que respeitar o grau de complexidade socioeconômica então para poder refletir isso a gente desenvolveu uma metodologia então essa metodologia ela se submete ao objetivo o objetivo é representar a complexidade para dar uma meta que seja factível ela não ela não pode ser em si o fim dela não é ela mesma então aqui a gente usa uma aproximação a DOC exatamente porque nós temos evidências de que a metodologia não representa a realidade e a realidade deve se sobrepor então a complexidade verificada notória quase que de conhecimento de todo cidadão brasileiro refletido em todos os jornais no caso da ampla é maior do que o que a gente consegue perceber quando aplica uma metodologia que parece funcionar muito bem por exemplo no caso da light você está no mesmo estado mas a forma de representação de risco e de subnormalidade na light ela é mais aderente tanto que as perdas não técnicas da light são reconhecidas quase como o dobro da ampla então aqui ao aplicar a metodologia DOC como sugere o relator nós estamos aplicando o princípio da norma isso é estabilidade regulatória se a gente não tivesse isso bastava colocar cinco robozinhos aqui então a capacidade de interpretação dos fatos para que se adeque ao objetivo da norma então eu concordo com o diretor relator e eu queria deixar esse enfoque a complexidade da ampla diferentemente de outras concessionárias não é medida de maneira adequada a gente tem evidências disso então a gente deve alterar a metodologia em 2019 para ter algo mais aderente agora isso não significa que a gente deva ficar preso a uma metodologia já sabidamente inadequada e põe em risco a concessão põe em risco a prestação de serviço então eu queria deixar esse comentário porque em última instância isso significa melhor qualidade de serviço e até maior modicidade tarifária porque se a gente deixar a concessionária em uma situação de desequilíbrio por absurdo a gente não tem esse objetivo mas imagina que chegasse exatamente quem quer evitar isso de se entregar essa concessão e ela se igualar a situação daquelas que a gente está precisando agora relicitar o prazo de degradação durante esse processo poderia ser contraproducente até levar tarifas maiores do que a gente poderia obter por meio desse instrumento então eu queria aqui já registrar que eu concordo com a abordagem do diretor relator de nesse caso específico até a gente ter uma metodologia que possa ser aplicada com conforto a gente deva submeter ao instrumento a regra a regra é representar a complexidade eu também queria fazer alguns comentários com relação às perdas quero concordar com o comentário do diretor Tiago e destacar que de fato esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos de representar na metodologia de maneira adequada as características de cada uma das concessionárias que tem realidade bastante distinta e tem a mesma percepção com relação a área de concessão da ampla e também concordar que eu acho que essa questão da denominada perda não técnica em grande medida desvio mesmo é uma questão muito que extrapola realmente a concessionária ainda que conceitualmente temos que sempre dar o sinal de desconforto como disse o Tiago para ela buscar uma maior eficiência no combate à perda mas certamente é uma questão do Estado brasileiro se não houver a mobilização de toda a sociedade dos governos municipais estaduais federal dificilmente essa coisa se dificilmente ela é trazida para um patamar aceitável no caso do Rio de Janeiro e outros Estados também não é só o Rio de Janeiro realmente tem casos que tem um nível de perda eu diria insustentável não é justo que os demais consumidores paguem por isso mas também não é razoável impor a concessionária que tem um prejuízo que ela não consegue escapa da sua competência digerir então o grande desafio está exatamente pontual o equilíbrio disso não deixar essa situação numa zona de conforto para todo mundo e jogar a conta para o consumidor isso não é correto mas também não é razoável o outro oposto então eu acho que essa questão da perda está compreendendo a manifestação da concessionária eu também entendo que essa questão precisa ser melhor aprofundada aparentemente realmente a área de concessão da Ampla tem alterado as características lá da área no que diz respeito ao combate às perdas e talvez a metodologia não esteja contemplando esteja retratando adequadamente talvez não eu também tenho a convicção de que não está então nós temos que abrir essa janela com o que já foi feito a Ampla própria contratou um serviço que um estudo que está em curso apenas nesse estágio do processo nós não temos o nível de convicção suficiente para refletir uma evolução da metodologia então esse tratamento ad hoc por um período curto 2018-2019 ou seja 17-18 na verdade é o período 17-18 18-19 ele se justifica e eu entendo que a proposta é adequada bem eu queria também registrar que de fato o que foi colocado pelo representante da Ampla doutor José Alves eu tenho acompanhado o chamado plano de resultados da Ampla e de fato eu reconheço aqui o grande esforço do novo controlador da Enel no sentido de realmente aportar os recursos o esforço ampliar as equipes de operação manutenção um volume de investimento importante no sentido de reverter uma tendência que os gráficos foram mostrados ao longo do gráfico de qualidade demonstra uma degradação no nível de qualidade tanto do DEC como do FEC especialmente do DEC em especial também em 2015 então era uma trajetória uma das razões que a Ampla foi incluída no plano de resultado é essa essa trajetória tinha que ser descontinuada e foi e aí o meu reconhecimento do esforço tem sido feito e já tem colhido os resultados em 2016 houve uma melhoria do DEC algo em torno de 6 horas é claro que de novo é uma melhoria que apenas recompõe o nível anterior de 2014 então há muito que ser feito mas é um esforço que está sendo feito e que já está sendo traduzido numa melhoria na prestação do serviço e ainda está transgredindo muito tanto o DEC como o FEC certamente isso precisa ser continuado esse esforço mas é evidente que esse esforço implica na necessidade de uma saúde financeira para enfrentá-lo então por isso que eu acho que essa questão também das perdas vai nessa direção outros pleitos que o relator já abordou eu acho que é próprio de tratar no caso do do diferimento da CVA que foi objeto da sustentação oral e certamente será tratado no reajuste que vamos deliberar logo mais à tarde essa é matéria do reajuste desse ano e não do aditivo ao contrato lá naquela oportunidade vamos abordar essa questão e com relação a essa questão das compensações do nível de transgressão do qualidade também concordo com o que aqui foi encaminhado pelo relator que também isso não é matéria do aditivo contratual mas é um pleito legítimo eu acho que deve ser analisado com mais profundidade então acho que a concessionária fica com a liberdade de apresentar esse pleito com um nível de fundamentação que entender pertinente para que a gente possa de pronto analisar isso é uma decisão que será tomada não necessariamente para ser incorporado de novo ao processo do aditivo contratual então eu acho que essa possibilidade fica em aberto e estabeleceremos aí uma discussão em torno do assunto tem a questão da também queria registrar de fato a ampla é a segunda concessionária a submeter a essa questão da assinatura do aditivo ao contrato para refletir vamos dizer assim uma versão do contrato de concessão que entendemos mais adequada mais moderna e isso é bem vindo porque o contrato na nossa visão ele aperfeiçoa de maneira importante o contrato anterior a ampla não era evidentemente obrigada a assinar esse aditivo mas ela propôs e eu acho que toda a discussão em torno desse aditivo tem o resultado que propõe o relator mas ela tem uma vantagem interessante que o aditivo de fato impõe a própria concessionária certas obrigações tanto da melhoria da governança da questão da sustentabilidade econômica financeira e eu diria sanções mais severas no caso de não alcançar aquele trajetório para trazer o padrão de qualidade aquele padrão contratado evidente que o aditivo não é para repactuar padrão de qualidade padrão de qualidade já está estabelecido é apenas uma tolerância para ele ser mudado a trajetória para ele vir para o nível que foi estabelecido eu acho que a questão que foi colocada pelo representante do conselho de consumidores de fato a questão do reajuste CVA isso será discutido logo mais à tarde a questão da previsão que também a concessionária colocou do IRT de 2018 eu não arriscaria ser tão preciso na estimativa do que será o processo tarifário de 2018 tem um conjunto de variáveis que pode impactar então essa estimativa que o representante da empresa colocou do que seria um aumento lá em 2018 eu particularmente não assino embaixo dessa previsão isso é algo que depende de um conjunto de variáveis que será analisado ao longo do ano e lá por ocasião do processo tarifário que pode ser um reajuste ou pode ser uma revisão tarifária depender da deliberação desse processo bem eram essas minhas considerações mas concordando também com o encaminhamento proposto pelo relator então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a direita decidiu por aprovar o termo aditivo ao contrato de concessão de serviços por distribuição 5 de 1996 anel e 9 de dezembro de 1996 na forma proposta pelo relator próximo item